Sabe que cara é essa daqui, ó? Que cara é essa daqui? Domingo à tarde. Essa é a cara de domingo à tarde. Derrubado, derrotado. Já bateu ali aquela depressão quando veio aqui aquele som do Domingão do Faustão, propaganda da Globo aí, ó. Já bate essa cara assim, ó, de derrota. Vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Segue o jogo. Começando mais um vídeo neste canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. O Estúdio React é um canal de React, resenhas e análises de clipes, performances ao vivo, música, álbuns, tudo do mundo musical. Rola nesse canal aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, já vou te convidar a se inscrever neste canal maravilhoso. Ajuda aí a gente a bater essas metas, mil inscritos, quatro mil horas. Aumentar as metas, dobrar as metas, pois não temos metas e quando batermos a meta, vamos dobrar a meta. Já dizia Dilma Rousseff, então ajuda aí. Curte, compartilha pro algoritmo entender que tem conteúdo massa aqui, mandar pra mais pessoas. Comenta aqui embaixo, porque eu amo ver o ponto de vista de vocês, a opinião de vocês sobre o clipe, sobre o React, sobre tudo. Comenta aqui embaixo, vai ser sempre muito bem-vindo. Também me segue nas minhas redes sociais, porque lá eu tenho outros conteúdos, além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Lá eu tenho humor, eu tenho coisas do dia-a-dia, lá vocês me conhecem melhor, eu tenho outras ferramentas, enfim, só coisa maravilhosa. Link na descrição, já vão me seguindo lá. E hoje eu estou aqui nesse domingão, acho que vai ficar datado, né? Mas não tem problema. É domingão, domingão, fim de domingo aqui, aquela depressãozinha já bateu aqui, mas vamos ver esse react... esse react... vamos ver esse react. Mas vamos ver este clipe que acabou de sair, que é de ninguém mais, ninguém menos, que Luísa Sonza. Só que, quando a gente achou que Luísa Sonza não podia aprontar mais com esse disco 12 e 22 aí, que trouxe recordes e alavancou cada... mais ainda, né? Luísa Sonza, ela traz a rainha da sofrência, né? Aqui no momento, que é Marília Mendonça, Marília Mendonça fazendo aí parte como se fosse um deluxe de uma música, ou seja, uma parceria aí que não estava dentro do disco. Luísa Sonza acabou de lançar um visualizer, né? Que eles falam, né? Que é tipo um... não é um clipe, mas é quase um clipe, não tem um investimento pesado de um clipe, mas é um clipe ali, sabe? Acho que isso vai pegar bastante aí, principalmente como álbum visual, em que a galera vai usar muito no YouTube e Luísa Sonza, que não é boba nem nada, já está aí muito avante nos pensamentos de divulgação desse disco, acabou de lançar essa parceria aí com a Marília Mendonça, como eu falei, de melhor sozinha. Melhor sozinha foi o clipe, né? Que veio junto com o VIP aí para o lançamento do disco e aí Luísa Sonza resolveu abrir mais ainda essa música, que já é uma música bem forte, resolveu colocar a Marília Mendonça e eu quero ver o que elas vão aprontar aí. Vamos ver o que vai rolar, porque se é Marília Mendonça, é sofrência, a música já tem um ar de sofrência, então vamos sofrer, né? Já que é domingo à tarde. Então vamos lá de Luísa Sonza, Marília Mendonça, melhor sozinha. Play! Elas conversando no estúdio... Só para falar para vocês, rolou uma live delas duas e tal, acho que elas estavam gravando isso daqui e resolveram abrir uma live, a Luísa Sonza e Marília bebê, não foi bem engraçado. Eu amo muito o violãozinho dessa música. Juntando as vozes delas ainda? Eita! Nossa! Calma aí. Voz da Marília Mendonça. Cara, é perfeita para essa música. Como que quando eu escutei eu não pensei para isso, velho? Olha o ritmo. É o ritmo da Marília, é isso. Que voz. Com a cachaça na mão. Vou acompanhar com água. Sei que sempre que eu pedi, tu tem que eu volto amanhã. Bem despojadas, velho, bem gravando no chão. Quando eu fiz o react do álbum, ela fala beijando com a boca de hortelã. E eu fiquei tentando entender. Cara, eu já ouvi isso, já ouvi isso, já ouvi isso. Da onde? Claro, gente. É Chico Buarque, Chico Buarque, né? A Luísa aí trazendo MPB para a música. Escreve mais um som que tu é tão bom. Toda vez é pra boca... As roupas combinando. Cabelo. Marília Medoca, velho. A voz dela juntas, muito boa. As vozes juntas. O Issa já está entregue. Estregue ao álcool, né? Fim de gravação, é isso, velho. Vamos rolar no chão, beber, é isso aí. Nossa, velho. Essa música é muito boa, muito boa. Gostei muito dessa luz. Gostei muito dessa luz que eles estão usando, tipo um holofote, assim, que vai seguindo elas e o resto escuro maravilhoso. Esse é o cenário da live que elas estavam fazendo, né? Nossa. O amor é uma escolha. Vixe, vem frase aí. Vem frase da Marília Mendonça. Então é porradão. O amor é uma escolha. Não é uma necessidade. O amor é uma escolha, não é uma necessidade. Assim, não contente em já mandar essa voz que já faz com que a gente beba litros e litros e litros sem sofrer por ninguém. Ainda manda uma pedrada dessa. Obrigado, Marília. O problema é que às vezes a gente confunde. Gosto de você, mas eu não preciso de você. Gosto de você, mas eu não preciso de você. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Olha isso que tem que lindo. Gostei muito desse take delas invertendo ali. Olha, muito legal esse take delas. Uma dentro do estúdio, a outra escutando lá fora, lá e se curtindo, velho. Muito top, muito despojado. Maravilhoso. Ah, lá, vai Marília. Lá em cima, lá em cima. Como a voz dela combinou com essa música, velho. Muito. O chifre, o chifre. É, Luísa, é, Luísa. Até a Luísa bebeu aqui agora. Gostei muito dessa referência. Ela fazendo chifre e depois a Luísa assim, olha. A indireta tá aí, né? Cata quem quer. Ah, rasga. Vai, Luísa. Junta, junta. Ah, velho. A gente precisava disso, sim. Nossa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Caraca. Terminando o brinde, brindando, brindando um sonzão, brindando um sonzão, né? Cara, eu tô impressionado, impressionado. Como eu não prestei atenção, como eu não pensei que essa música casaria tão bem com a Marília Mendoza. Como, como eu escutei, eu falei do arranjo, eu falei que trazia uma vibe aí tropical da gente aqui, esse violão assim, sabe? E eu pensei, cara, por que que eu não pensei na Marília Mendoza? Agora eu tô pensando nisso. Porque combina muito, muito, muito. É o estilo que Marília Mendoza inclui ali no sertanejo dela ali, em algumas músicas. Tem sim esse violão, esse dedilhado do violão, que é um dedilhado muito latino, né? Que é um jeito muito latino. Eu sempre esqueço, é flamengo, é flamengo? Deixa eu ver aqui. O ritmo musical que eu sempre falo. Flamenco, flamenco. Entendeu? Que é o estilo, sabe? Que é esse estilo daqueles bagulhos, as castanholas, enfim. Esse negócio que bate, assim, que tem esse violão chorado, com o dedilhado. E é muito característico do jeito que a Marília Mendoza traz em algumas músicas dela, sabe? E a Luísa Sonza foi extremamente esperta e inteligente em incluir ela dentro dessa música, sabe? Mesmo que seja nesse remix, nesse deluxe que vem aí, alguma coisa do tipo. Porque é a união de vozes perfeitas pra esse momento em que a Luísa tá passando. Então, tem uma sofrência. Essa música fala de um momento de sofrência da Luísa. Então, assim, colocar a Marília Mendoza, que tem uma imagem da sofrência, que canta, que tem essa voz forte, poderosa. Que dentro dessa música ficou muito perfeita junto com a voz da Luísa, sabe? O arranjo ali elevando as duas vozes. Os timbres ali que se intercalam e dentro dessa música fica muito bem colocado, sabe? As divisões ficaram perfeitas ali. A Marília não trouxe nem nada além da letra, assim. Então, ela canta a música colocando a voz dela, o tom dela, o jeito dela de cantar e a intenção dela, sabe? Então, traz um significado diferente pra música, ao mesmo tempo que segue os mesmos rumos que a música queria trazer. Cara, a Luísa Sonza, ela deu... Sabe, com essa música assim, com o disco inteiro, com o Doce 22 inteiro, ela deu um show, está dando um show do que fazer com o disco, né? Porque o disco, ele é vivo. Não é você terminar um disco no estúdio, mesmo que você tenha um planejamento. E aí você só segue o seu planejamento. Não, a Luísa está dando um show de que disco é vivo mesmo depois do estúdio. Não é que ele nasceu no estúdio e aí vamos ter que seguir o mesmo roteiro sempre. Não vamos mudar nada, nada. Não, velho. Vamos escutar a galera, pô, essa é melhor sozinha, tem aí um pouco de Marília Mendonça, mas não deu pra rolar ali no disco. Às vezes quis fazer realmente sozinha e depois prestou atenção que caberia a Marília Mendonça? Vamos fazer. Marília Mendonça está disposta? Vamos fazer aqui um bem bolado, vamos fazer aqui um remix, vamos colocar aqui esse visualizer aí que estão colocando bastante, né? Que ela está usando bastante. Vamos fazer, inclusive, uma curiosidade sobre o que eu fiz de penhasco que está aqui no card. Clica aqui pra você assistir. O mesmo visualizer que ela trouxe aí de penhasco, ela gravou dois dias antes de postar. Ou seja, talvez nem estivesse no planejamento dela. Só que o disco saiu, algumas músicas naturalmente vão bombar, né? O disco dela bombou bastante e uma música ou outra vai bombar. Às vezes são músicas que ela nem esperava. Por exemplo, penhasco é uma música que estava sendo aguardada por causa do contexto dela, que é sobre o relacionamento dela com o Whindersson Nunes. Porém, a Luísa, ela nem divulgou tanto penhasco. Não é aquele tipo de música que ela quis que irritasse, sabe? Que ela investiu, que teve um investimento, que mandou, fez ação com pessoas, fez uma coisa. Não! A música saiu, a música bateu recordes, estourou, viralizou, todo mundo baixou, todo mundo escutou. Ela pensou assim, putz, eu preciso trazer uma coisa aqui. Ela é a equipe dela, né? Eu vou trazer alguma coisa aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E ela com esses visualizers aí, que não são clipes que ela precisa gastar milhões, ou que são clipes que precisam de uma grande divulgação, né? Ela pode fazer alguma coisa visual com a música, mas ainda guardar aquela música ali pra fazer um clipe, ela teve a sacada de trazer a Clarice Lispector. Então, ela gravou dois dias antes. Esse da Marília Mendonça também deve ter sido nesse ritmo. Acho que ela não deve ter se planejado tanto pra... Nossa, vou fazer isso com a Marília lá pra frente. Talvez tenha se planejado também, mas fica muito natural, sabe? Ela traz um ar de naturalidade pras coisas. E a atmosfera desse visualizer deixa muito claro que é isso, sabe? Deixa muito claro isso. Ela lá despojada, ela com a Marília, ela no estúdio, e aí elas gravam, e aí bebem, e aí gravam um pouco ali, e aí filmou, gravou, fez live, divulgou, não sei o quê, e todo mundo vem ver. Só que é do jeito muito natural, sabe? Porque o disco é um disco muito natural, porque é um disco sobre a vida dela, né? Inclusive, agora ela está passando por mais uma separação. Ou seja, isso vai estar dentro do disco. Mesmo que o disco não tenha sido escrito sobre essa separação. Mas é muito escrito sobre a Luísa, entendeu? Então, assim, pra quem não sabe, ela se separou do Vitão, né? Acabaram de anunciar aí esse fim de semana. Então, assim, o disco ele é vivo, e ela está fazendo esse disco ser orgânico, ser vivo. E acho que é isso que vai trazendo pra gente a realidade. Eu vou pegando a realidade. Eu vou conhecendo a Luísa, além da Luísa que a gente já conhecia antes, que é o objetivo dela, né? Mostrar ela, mostrar a Luísa, mostrar várias versões dela, porque ela é muita, sabe? Então, tirar esse hate, tirar essas coisas. Então, cada vez que ela posta uma coisa que traz esse ar orgânico, por mais que seja planejado ou não, ou realmente foi orgânico aí, da mente dela, da mente da equipe, eu conheço mais ela, eu entendo mais ela. Então, nesse clipe, eu vejo ela mais solta, cantando sobre essa música com outros olhos, né? Porque a gente viu o clipe no clipe, ela traz um conceito e ela está muito retraída ali. Então, nesse Visualize, com a Marília Mendonça, eu vejo ela já lidando com isso como outra forma, sabe? Mais cicatrizado, esse problema mais cicatrizado ali. Ela está curtindo essa sofrência, então, ela está curtindo gravar, produzir, fazer. Então, eu vejo o processo de cura dela, desse disco, em cada passo que ela vai dando, sabe? Então, ele é muito vivo junto com ela ali. Acho incrível, achei incrível. A Marília Mendonça veio pra arrebentar mesmo. uniram vozes, uniram sofrência, deu vontade de beber e pinga um litro de pinga, entendeu? Sim, porque elas trouxeram verdade nisso daqui, eu curti muito e com certeza vai estar na minha playlist, porque essa música merecia esse tom da Marília Mendonça aí. Parabéns, Dona Luísa Sonza. Estarei aqui sempre acompanhando aí esses passos do Doce 22 pra ver até onde a senhora vai, porque, velho, genialidade aí, talento não falta pra lançar música boa aí e fazer um trabalho muito massa. Então, mande muito, mande mais e mande sempre aí, entendeu, Dona Luísa? Estou aqui pra ver. Terminando mais um vídeo neste canal, reagimos aqui a Luísa Sonza com Marília Mendonça, melhor sozinha. Esse clipe, essa música aí que elas fizeram agora que não tá no disco, mas tá aqui agora. Ah, vou trazer mais uma coisa aqui. Ultimamente eu tenho trazido coisas além da análise, né, no final, mas enfim. É porque faz um contraponto legal aí. A Luísa com a música que ela tem com a Ludmilla no álbum, que não está disponível, né, ela tá fazendo aí um trâmite muito interessante aí, fazendo vários jogos aí de divulgação. Essa música com a Ludmilla não está disponível, né, diferente dessa música com a Marília Mendonça que nem existia a versão com a Marília Mendonça. Ou seja, essa questão do álbum ser orgânico e organizado aí tem muito toque aí de um planejamento muito bem executado, entendeu? Então assim, vamos ter surpresas aí durante esse disco. Quero ver essa música da Ludmilla que não saiu ainda, que elas vão fazer uma divulgação mais pra frente, novos remixes que vem aí, enfim. Se você curtiu esse vídeo, curtiu o react, curtiu o vídeo da Luísa com a Marília Mendonça, comenta aqui embaixo o que você achou. Se tem aí mais alguma coisa escondida aí, né, elas fizeram referência do chifrinho ali. Se tem aí alguma coisa que eu nunca atei, comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês que é muito importante. Tá aqui, se inscreve nesse canal. Se você curtiu o conteúdo, vem ver mais conteúdo. Vou produzir sempre conteúdo. Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo no canal. Curte, compartilha pro algoritmo entender que tem conteúdo massa pra chegar mais pessoas, pra esse conteúdo chegar e mais gente e a gente crescer cada vez mais aí, fazer investir cada vez mais nesse canal, nesse conteúdo massa aqui. Também me siga nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos além do conteúdo musical que eu produzo aqui, tá? Lá eu tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo da vida, dia a dia, a gente fica mais próximo, tem mais ferramentas lá, a gente se conhece mais, enfim. Link na descrição, já vão me seguindo lá, não percam o tempo, entendeu? Pra gente ficar mais junto, galera, ficar mais junto. Todo mundo reclama às vezes que eu falo demais, que eu falo... Gente, conteúdo aqui, conteúdo pra vocês de graça, fresquinho aqui, é só você visualizar, curtir, compartilhar, se inscrever, aí você já tá ajudando bastante, entendeu? Então assim, quer conteúdo? Quer ajuda, ajuda, a gente se ajuda aqui numa troca muito massa. Essa comunidade digital só vai, só vai crescer, amém.